Hoje é quinta-feira, 2 de julho, e está entrando no ar mais um giro de notícias de modo diferente. Estou sentado aqui, vocês estão vendo que está meio modo live, mas para vocês não ficarem sem o primeiro vídeo do dia, fiz uma adaptação aqui, porque o canal não pode parar. Vamos falar sobre os temas de hoje. O vídeo não terá edição, será gravado e postado para vocês, amigos, aqui do canal do TF. O primeiro ponto será sobre o quê que nós vamos falar? A audiência do Botafogo. O Glorioso deu 17 pontos de audiência e foi a maior audiência desde a volta do futebol. E isso apenas para a cidade do Rio de Janeiro. Explicando para vocês como que funciona a situação dos números de pontuações de audiência. No Grande Rio, cada ponto equivale a aproximadamente 47.454 domicílios. Ou, se a gente for calcular por pessoas, 121.090 pessoas. Então, se a gente pega ali 17, multiplica por 121, vai dar aproximadamente aqui um número bem bacana. Deixa eu pegar a calculadora, porque eu não sou nenhum mestre em relação à parte da matemática. Aproximadamente, vamos colocar assim, dá mais ou menos 2 milhões de pessoas, 2, 2 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro assistindo ao jogo do Botafogo. Então, para vocês terem uma ideia, a Flá TV acho que deu mais ou menos 2 milhões de pessoas, mas isso englobando o Brasil todo. E o que o Botafogo conseguiu com esse ponto? Mostrar que tem potencial para audiência. E ainda o streaming, que são transmissões pela internet, Facebook, Netflix, Amazon, Dazon. Ainda você tem várias dificuldades e fazem com que quem aposta ainda pode sair perdendo. Se a gente analisasse a audiência do Flamengo em relação a esses números na grande São Paulo, apenas para a cidade de São Paulo, o Flamengo teria dado 10 pontos de audiência. Isso mesmo, 10 pontos de audiência teria dado mais ou menos a mesma audiência em relação ao Rio de Janeiro. Mas lembrando que esses números consolidados em relação ao Flamengo, eles são para todo o Brasil. E isso somando Facebook, Youtube e Maicujo, que foi uma transmissão que o Flamengo fez para fora do país. Isso mostra, na frieza dos números, que realmente o Botafogo mandou muito bem na sua audiência de hoje. Mandou de ontem, no caso. Mandou muito bem, apesar do resultado da atuação não ter sido lá essa Brastemp toda. Mas tratando-se apenas da parte de pessoas assistindo, que todo mundo tinha aquele receio. E foi uma aposta da Globo. A Globo apostou no Botafogo. E todos estão falando que a transmissão foi realmente algo mais tranquilo para o Botafogo. Você não viu muitas críticas em relação à atuação do clube, do time, que foi uma atuação meio ruim. Você viu a Globo dando uma poupada em alguns momentos ali. Então, na minha visão, a Globo gostou. Os torcedores botafoguenses, que ficaram bastante preocupados em relação aos números, aos números, aos números. E 17 pontos. Foi uma numeração, foi um ibope bem bacana para o Botafogo. Foi um ibope que você conseguiu ter um grande número. E foi a maior audiência desde a volta do futebol. Só em termos comparativos, no Rio de Janeiro, a segunda colocada foi o SBT com 9 pontos e a Record com 6. Então, o Botafogo deu somando aí, deu a audiência da segunda e da terceira colocada. Só para vocês terem uma ideia, no domingo, na partida entre Vasco e Macaé, nós tivemos 15 pontos de bop. Então, o Botafogo, numa partida quarta-feira à noite, conseguiu dar mais audiência que o Vasco da Gama. Parabéns para a torcida botafoguense. Peço para você que está chegando aqui agora, neste momento, assistindo o Giro de Notícias, que está diferente hoje. Deixe aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Estamos chegando aos 98 mil inscritos. 98 mil. Por isso que aqui, 5 horas da manhã, eu estou aqui para sempre trabalhar com vocês. Vamos à abertura do Giro de Notícias e eu volto com a notícia que o torcedor botafoguense está preocupado. Todos nós estamos preocupados em relação à parte dos pagamentos para os funcionários. E quem sabe, teremos uma boa notícia em breve. Vamos à abertura do Giro de Notícias. O Botafogo espera pagar até a próxima semana pelo menos uma folha salarial para os seus funcionários e também estuda uma maneira de pagar os salários dos jogadores. O pagamento dos salários dos jogadores provavelmente não acontecerá com a verba da TV. A verba que a clube vai liberar de pay-per-view porque o Botafogo tem que ajustar alguns fatores ali. O Botafogo conseguindo liberar essa verba, ela não cairá na conta do clube. Ela vai diretamente para o sim de clubes. E o sim de clubes vai pagar os funcionários. Então, essa situação dos funcionários estarem totalmente quebrados, com salários atrasados, etc. Isso poderá ser resolvido, graças a Deus, pelo menos parcialmente na próxima semana. E a situação dos jogadores, o Botafogo estuda uma maneira ali de conseguir também quitar e as coisas funcionarem. É um ponto importantíssimo nessa luta que o Botafogo tem. Porque qualquer coisa que o Botafogo faça hoje, jogam sempre na cara, quer preservar as vidas, mas os salários estão atrasados. E o Botafogo, nesse último momento, que está ali na renta final para virar SA, o clube está tentando ajustar de todas as maneiras. Vamos torcer que esses últimos ajustes aconteçam da melhor maneira possível, para que o Botafogo consiga dormir de cabeça mais tranquilo. Consiga dormir de uma maneira mais... que todos os funcionários, que todo mundo receba. Porque você não receber é complicado. Eu sei porque eu estou passando isso aqui no YouTube. Por favor, nisso, quem quiser colaborar com o canal do TF, olha só, aproveitar que eu estou aqui na nossa plataforma, que é a plataforma exclusiva para as lives. Deixa eu mostrar aqui. Quem quiser colaborar com o canal do TF, pode colaborar. Você pode colaborar a partir de R$ 5,00 lá com apoia.se.br canal do TF ou Paypal. A partir de R$ 5,00 você colabora com o canal aqui do TF. Você pode ajudar a medir independente do Botafogo. Então é isso. Esse foi um giro de notícias e um modo um pouco improvisado para vocês não perderem o conteúdo aqui do canal do TF. Mais tarde estarei de volta com o almoço com o TF e à noite com mais uma live aqui no canal ou a qualquer momento. Vocês sabem que tudo pode acontecer a qualquer momento. Hoje a live será um pouquinho mais cedo. Ela será às 19 horas, porque às 20 horas e 30 minutos eu estarei participando de um bate-papo lá na TV Folgada sobre o Botafogo.